Exatamente, a semana de estiva é o maior fórum que nós temos na gastroenterologia para apresentar a investigação feita nos serviços. Nesta sessão que me durei, teve um aspecto interessante, que a maioria dos trabalhos eram multicêntricos, com serviços portugueses e europeus, na sua maioria, o que realmente demonstra bem que a importância destes multicêntricos que trazem depois uma grande mais-valia aos resultados, porque aumenta o número de doentes incluídos na investigação e por isso é uma mais-valia na realidade. Exatamente, portanto, alguns trabalhos podem ser recomendações para o futuro, para a nossa prática clínica. Pois, a mim coube abrir um serviço onde não existia gastroenterologia, portanto, tive que chamar pessoas para trabalharem comigo, porque um serviço não se faz sozinho, um serviço se faz com equipa. E, portanto, para desenvolver as várias áreas da gastroenterologia, para conseguir ter formação, porque o fato de se dar formação faz com que os serviços também evoluam e, por outro lado, ajudem a fixar pessoas. E, portanto, essa vertente da formação também foi muito importante, porque é conseguir ter números e técnicas para poder dar formação e que depois facilita a fixação das pessoas numa ilha.